Olá galera, eu sou o Matheus do canal Matheus Informática, passando por aqui para deixar mais uma dica para vocês Eu vou ensinar para vocês como tirar uma chave quebrada do miolo tetra É como tirar corretamente, entendeu? É muito simples e fácil, aqui tem uma chave quebrada aqui, então eu vou ensinar para vocês como tirar corretamente uma chave quebrada tetra Bom, dentro da fechadura ela vai estar simples parafusos, então a gente, no caso, para remover, teria que pegar uma chave de fenda para destorcer o parafuso Mas no caso, se a fechadura, no caso a chave quebrou do lado de dentro, no caso, ou com um pedaço da chave quebrada, tem como girar e abrir a porta Ou mesmo usando uma chave de fenda, ela vai girar normalmente, entendeu? E a pessoa vai conseguir abrir isso, caso estiver trancado Nesse caso, eu chamo um chaveiro, o chaveiro pode fazer isso Usando a chave, no caso seja na porta de fora, que vai girar normalmente, ou mesmo usando uma chave de fenda Caso o miolo quebra na parte de dentro ou na parte de fora, pode estar usando a chave quebrada para abrir Que vai girar normalmente, né? Ou caso, pode usar uma chave de fenda Que vai destrancar a porta para poder fazer a remoção do miolo Só assim você vai conseguir tirar a chave quebrada Depois, é da porta aberta, pode remover o parafuso É que segura as duas peças Remover o parafuso que segura as duas peças E separar e deixar É o que está com a chave quebrada Então, para remover isso aqui, é muito simples e fácil Lembrando que... Eu já vi uns vídeos aí ensinando que diz que a gente tem que bater com o prego aqui Para que a gente consiga empurrar e tirar a partezinha Mas tem um segredo aqui É que se você for tentar furar Se a chave não estiver aberta Com certeza você não vai conseguir Se tiver do jeito que está aqui, virada aqui Você não vai conseguir Porque se você bater, vai terminar no fim amassando isso aqui Se você tentar bater com o prego para furar Tem que ser uma peinha Mas como a chave está quebrada dentro Se ela não estiver girada corretamente O que vai acontecer? Assim que a gente bater, vai terminar travando Vai arrochar isso aqui, não vai mover mais Então a chave não vai sair Vai terminar esclambando isso E o correto é quando você for fazer isso Você pega uma furadeira Caso esteja assim Não faça isso com o prego Batendo para danificar isso aqui Faça um furinho com a furadeira Até que remova essa peinha para topar na chave E depois disso O que é que vocês têm que fazer? Você faça aí um furinho com a furadeira Levezinho Porque se você for bater com o prego Principalmente se você for bater essa parte aqui Em cima de alguma coisa Isso aqui pode amassar E fazer com que a chave não saia E para a chave sair corretamente Você tem que colocar ela nessa posição aqui Na posição que esteja aberta A posição que a chave está aberta é assim Vê se dá para ver direitinho aí Tem que estar bem no cantinho aqui Desse ferrozinho aqui Então, estando aberta Você com um grampozinho Você vai clicar aqui Aqui dentro E vai conseguir Empurrar o pedaço Porque se você É tentar Se você tentar Abrir Estando colocada aí dentro Com a chave de fenda Ela vai rodar normalmente Você está vendo aí que está rodando Mas se estiver fora do lugar de abrir Você pode tentar Meio furado Com a furadeira Você pode tentar Você nunca vai conseguir Se você tentar bater com Com o prego Com o martelo Vai terminar danificando Aí vai prender Vai travar E você não vai conseguir tirar nunca Mas se você colocar com o dedo Mesmo com o dedo Girar E colocar na posição Ou com a chave de fenda Ou com a chave de fenda Colocar na posição certa De abrir É que é essa posição aqui Dá para ver aí Essa posição Ela está aberta Com o grampo É remover Facilmente Está vendo? Dá para ver Você vai conseguir Remover Facilmente Quando você Se fosse o contrário Você poderia Bater aqui Porque com certeza Ficaria só Uma peinha Era fácil E você furar Mas com a chave Colocada dentro Se você tentar Se você tentar Bater com o prego Ou alguma coisa Para tentar remover Se não tiver Aberta corretamente Com certeza Você vai travar É o espino É com segredo Aqui dentro E a chave Não vai sair Você vai terminar No fim Perdendo O miolo Entendeu? Então o correto O correto De você fazer É isso Assim como eu expliquei Aí Você vai conseguir Remover Normalmente Entendeu? Então é assim Que funciona Espero que Se vocês gostou Deixe seu joinha Se inscreva no meu canal E até a próxima